Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você é uma daquelas pessoas viciadas em facas, como eu, que existe os episódios de desafios sobre fogo ou coisas do gênero, esse episódio, cara, você vai adorar. A gente tá aqui agora, tem uma feira de facas em Curitiba, vamos dar uma olhada no que o pessoal produziu e tal, e depois eu vou levar vocês para fazer uma faca, né? Eu fiz uma faca com um dos maiores mestres do Brasil, quiçá da galáxia, seu Peter Hammer, e chega de papo, isso aí, vamos lá conferir. Música 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 Bom, amiguinhos, então, estamos aqui, estou ao lado dessa figura tomando um chimarrão aqui, seu Peter Hammer. Peter Hammer, é... Você é o quê? Como que eu te apresento? Como cuteleiro? Como... Eu sou um cuteleiro. Colecionador de armas? Eu sou um cuteleiro apaixonado por armas em geral. Caçador. Caçador, atirador, restaurador. Olha, eu estou por uma questão de hábito. Certo. Uma 357 de 4 polegadas, só para fazer o contrapeso. Só por via das dúvidas, vai, que nunca se sabe, né? É, só para fazer o contrapeso da bigorna. Então, eu estou aqui com o Peter. Ah, o Peter é um detalhe muito interessante. Ele é pai do Francisco, que está aqui. Francisco, vocês lembram dele, do vídeo da destruição do meu celular K5, né? Eu também. O Francisco é um exímio, meu atirador também. Hoje, eu vim aqui que eu vou fazer um curso, cara, para aprender a fazer uma faca. Então, conta aí o que nós vamos fazer. Vai ser uma troca, né? Eu vou ensinar eles a fazer um vídeo e eles vão me ensinar a fazer uma faca. Então, explica aí para a gente o que a gente vai fazer hoje. Vem comigo, Peter Neves. Bom, aqui temos um pedaço de aço. Aço do aço 5200, popularmente chamado de aço de capa de rolamento, que era uma capa, um anel de rolamento, que foi cortado pela metade e endireitado. Da NSK, é um rolamento japonês, é um aço bom, qualidade boa, isso é muito importante. E esse pedaço de aço vai ser forjado para transformar-se em uma lâmina mais fina, mais longa. Vamos dar um formato a ele. Deixar ele nas proporções do que a gente chama de Bowie. Bowie são as facas lá do período do oeste americano, que ficaram até hoje como um clássico, como um ícone de faca grande. Vamos fazer uma Bowie mais ou menos dessa tamanho. Essa é do Bastardos Inglórios? E no meio do processo, o que a gente vai obter é uma lâmina assim. Certo. Desbastada, temperada e tal, pronta para receber o cabo. A nossa missão do dia é forjar essa peça e transformar num corpo como esse, que daí já vai entrar na parte de construir o cabo. É importante observar a sequência dos passos, porque nós vamos tentar fazer o trabalho da forma mais lógica, mais curta e mais direta para ter um resultado legal. Eu tenho dado essas aulas no Brasil há 25 anos, eu sou o professor mais antigo de cutelaria no Brasil, e agora eu tenho uma escola de cutelaria em Vancouver, no Canadá, onde, graças a Deus, eu tenho encontrado bastante aluno para dar prosseguimento para esse ofício, que é uma tradição que quase se extinguiu. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto